Aí, é o baile dos vigaristas, a fonte do... O DJ Rafinha 17 fabrica de matelão Mais respeito com o brabo, aí fechou vagabundo É o DJ Rafinha 17 e tu tem que respeitar Ela encosta na favela sabendo como funciona, conhece o procedimento Ela encosta na favela sabendo como funciona, conhece o procedimento Vai fuma, vai beber, mas vai rebola com o pirudento Vai fuma, vai beber, mas vai rebola com o pirudento Vai fuma, vai beber, mas vai rebola com o pirudento Vai fuma, vai fuma, vai fuma, vai beber, mas vai rebola com o pirudento Vai fuma, vai beber, mas vai rebola com o pirudento Vai fuma, vai fuma, vai fuma, vai fuma, vai fuma, vai fuma Vai fuma, vai beber, mas vai rebola com o pirudento Vai fumar, vai beber, mas vai rebolar, curtir o tempo Cabe que você é bonita, mas pra saber se é gostosa Só com o negócio lá dentro Vai fumar, vai beber, mas vai rebolar Mais respeito com o brabo, ae fechou Vagabundo, é o DJ Rafinha 17 E tu tem que respeitar Ela encosta na favela sabendo como funciona Conhece o procedimento Vai fumar, vai beber, mas vai rebolar com o pirudento Vai fumar, vai beber, mas vai rebolar com o pirudento Vai fumar, vai beber, mas vai rebolar com o pirudento Vai fumar, vai fumar, vai fumar Vai fumar, vai beber, mas vai rebolar com o pirudento Vai fumar, vai beber, mas vai rebolar com o pirudento Cabe que você é bonita, mas pra saber se é gostosa Só com o negócio lá dentro Vai fumar, vai beber, mas vai rebolar com o pirudento Vai fumar, vai fumar, vai fumar, vai fumar Vai fumar, vai fumar, vai fumar, vai fumar Vai fumar, vai fumar, vai fumar Vai fumar, vai fumar, vai fumar Vai fumar, vai fumar, vai fumar, vai fumar Vai fumar, vai fumar, vai fumar, vai fumar Vai fumar, vai fumar, vai fumar, vai fumar, vai fumar